Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar das obras de duplicação da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul. O ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freito, publicou em sua rede social, começando o dia com boa notícia para os gaúchos, entregue hoje o viaduto de acesso à cidade de Arroio do Padre, nas obras de duplicação da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul. Já são 93 quilômetros duplicados nessa rodovia pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e o exército oficial. Deve entregar mais 10 quilômetros agora em novembro. Lembrando que nenhum quilômetro havia sido entregue antes de 2019. Parabéns à superintendência do DENIT. Pessoal, então agora vamos ver o vídeo oficial das obras de duplicação da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns à superintendência do Rio Grande do Sul. Parabéns à superintendência do Rio Grande do Sul. no estado do Rio Grande do Sul, mas em seguida vou estar deixando um vídeo aqui na tela final sobre o que vem acontecendo na Amazônia e que o Brasil corre o risco de perder a soberania nacional em uma região muito rica, que é no norte do estado do Pará, no estado do Amapá, no estado de Roraima e no norte do Amazonas. Este vídeo está muito bem explicado, preste atenção que no começo eu detalhei bem as informações no mapa e na sequência tem a entrevista do vice-presidente Mourão falando dos grandes desafios que o bovino enfrenta para não perder a Amazônia. Então peço a vocês que assistam o vídeo e compartilhem com todo mundo para que os brasileiros tomem ciência do que está acontecendo e espero por vocês lá.